Atenção meninas, atenção meninas, vamos sentando tá? Vamos sentando tá? Senta quando eu mandar, senta quando eu mandar, senta quando eu mandar Vai levantar, senta quando eu mandar, senta quando eu mandar, senta quando eu mandar Tu desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas, desce Desce, 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 aquece as costas Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Essa novinha, ela me instiga, é uma delícia sensacional Desce com a língua lambendo E isso é sensacional Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha Você tá louca, hein? Louca! Louquinha, tá louquinha, dá uma empinadinha, sacadinha, dá uma agachadinha Tá soltinha, você tá doidinha, você tá doidinha? É o Flux, tem! É o Flux, tem! A balada já tá garantida, olha a bip com várias meninas É o Flux, tem! É o Flux, tem! Se tem todo o neto flu, vem que hoje é o Flux DJ Tô, esse sim faz a festa Idarumã Goiás, para tudo o Brasil Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Devagarinho, devagarinho tu vai em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho tu vai em cima Em cima Em cima Vamos dar aceleradinha Quero ver todas novinha Quero ver todas novinha Sentadinha, 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 sentadinha Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe, passo açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal, mamãe, passo açúcar em mim Normal, mamãe, passo açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim A mulher quando é muito sincera, ela olha pro homem e manda real Sentimento é o caramba, eu gosto muito, é de um crau Tá preocupado, não me leve a mal, pra que sentimento na hora da cama? Mas, mas já que se apaixonou Então bota, então bota, então bota, então bota dizendo que ama Bota, bota, 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 dizendo que ama Lelec, Lec, 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 Lec Lelec, Lec, 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 Lec Girando, Girando, Girando pro lado No bracinho do volante, quero ver o baile todo Nós só girar onda, nós tá na moda E o que o comentário é que o nosso band é foda Nós só girar onda, nós tá na moda E o que o comentário é que o nosso band é foda Pensa as mina aqui presente, ouça o que eu tô dizendo E vem pro rastro, arrumadinha e fica toda assim querendo Dando moles pros mano, vem toda arrumadinha Com a outra gita prima E o salto da vizinha ainda não, pode ver Um alto-falante que ela se arreganha toda E já quer virar amante, essa mina é gostosa Pode crer que é sensação Mas geral já tá ligado, que é Maria Pancadão Então Maria Pancadão, Maria Pancadão Só que é som de qualidade, não gosta de abelhão, vem Vou dançar pelada, vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo que eu já tô toda suada Vou dançar pelada, vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo que eu já tô toda suada E da ET, um rinda e uma hornete 10 mil pra gastar, coleque, coleque e Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom ser o top do momento E da ET, um rinda e uma hornete 10 mil pra gastar, coleque, coleque e Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom ser o top do momento E da ET, um rinda e uma honra, vai fazer um rinda, vou dançar pelada, vou dançar pelada, vou dançar pelada, vou dançar pelada e vai fazer o afinal da noite Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma